Comissão Especial que vai analisar a nova Previdência na Câmara dos Deputados é instalada e já tem presidente e relator. A repórter Selma Dias está acompanhando esse assunto e conversa agora com a gente. Olá Selma, bom dia. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o governo teve uma semana bem sucedida aqui na Câmara, a reforma da Previdência avançou como esperado, a Comissão Especial que vai discutir ali o conteúdo da proposta foi instalada, já está pronta para funcionar e aí essa comissão tem presidente e relator. A presidência ficou com o deputado Marcelo Ramos do PR que tem a função ali de comandar os trabalhos e a relatoria com o deputado Samuel Moreira que é do PSTB com a função de apresentar um parecer ali já com sugestões de mudanças. A próxima reunião dessa Comissão Especial ficou marcada para o dia 7 depois do feriado, até lá a gente deve conhecer um cronograma de trabalho que será apresentado então na semana que vem. Os deputados vão ter então 40 sessões para discutir e votar esse parecer, nesse tempo nós teremos certamente a realização de audiências públicas com a participação de especialistas e também sugestão aí de alterações no texto. Isso tudo ajuda o relator a fechar ali um texto final buscando sempre o consenso entre os parlamentares. dois pontos já estão sendo questionados na comissão que são os que tratam do benefício de prestação continuada e também da aposentadoria rural. Se esses pontos forem retirados do texto, há previsão de que haja uma redução de R$ 127 bilhões em 10 anos segundo cálculos aí da própria equipe econômica. O governo, claro, não quer abrir mão de nenhum ponto, já disse que vai brigar pela aprovação integral dessa proposta e ontem apresentou dados concretos, completos, que mostram os impactos financeiros da reforma da Previdência, assunto que a gente acompanha agora na reportagem de Gabriela Noronha. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a R$ 1,23 trilhão em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de R$ 1,23 trilhão em R$ 1,23 bilhões. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. Rogério Marinho chamou a atenção para o fato de ser a primeira vez em 20 anos que o governo divulga os dados, que embasaram o cálculo da economia obtida com cada item da reforma, antes da discussão do mérito da matéria. Nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. Olha, dá para ver que vem muita negociação por aí nos próximos meses entre o Executivo e o Legislativo. Volto com você, Carla. Um bom fim de semana a todos. Obrigada. A gente segue, então, acompanhando esse assunto. Muito obrigada. Bom fim de semana para você também.